E aí, como é que tá? Cê dormiu bem? E hoje o que cê vai aprontar? Porque depois de ontem, meu coração não responde aos meus comandos É você que tá mandando, e do jeito que tá me olhando Se bobia, cê já me ama e nem sabe Pelo tamanho do sorriso, caso é grave Foi amor a primeira cama, ai, 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 ai Seu beijo de língua não me engana, ai, ai, ai Se bobia, cê já me ama e nem sabe Pelo tamanho do sorriso, caso é grave Foi amor a primeira cama, ai, 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 ai Seu beijo de língua não me engana, ai, ai, ai Se bobia, cê já me ama Se bobia, cê já me ama Se bobia, cê já me ama